Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Juliana Bond Ela passou de todos os limites possíveis dessa vez Até o nome de Wesley Safadão foi parar na sua nova música Entre outros famosos, venha entender Mas nesse vídeo de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, acredito que esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido aqui pra vocês Falando da nova música de Juliana Bond Onde vem causando muita discórdia nas redes sociais, vocês vão entender Mas antes do vídeo do conteúdo eu gostaria de falar pra vocês que mais cedo Eu trouxe um vídeo aqui falando de DJ Ives e Wesley Safadão Onde o Wesley acabou sendo criticado após DJ Ives começar a produzir sua nova música de trabalho Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card pra vocês conferirem E vou deixar no final deste vídeo também, beleza? E dessa vez, como eu falei anteriormente, vamos falar da cantora Juliana Bond Ela acabou regravando a música Coelhinho Onde vem causando muita discórdia nas redes sociais Vem causando discórdia da seguinte forma Ela acabou citando o nome de diversos famosos Entre esses famosos estão Wesley Safadão, Arthur Aguiar, o padre Fábio de Mello novamente Entre outros Por isso que eu estou falando novamente? Como vocês sabem, alguns meses atrás aí o nome da cantora foi um dos mais comentados Durante ali um certo período Onde ela regravou a música Periquita Que fez um verdadeiro sucesso alguns anos atrás Porém, naquela época ali, ela acabou citando alguns nomes famosos Como falando que Luan Santana não gostava de Periquita Falando que o padre Fábio de Mello fazia algumas coisas E assim, na época algumas pessoas gostaram do seu estilo de música Algumas pessoas discordaram Algumas pessoas falaram que ela passou realmente do limite E dessa vez, como eu falei, ela regravou a música Coelhinho E citou alguns nomes Porém, o que acontece é que essa música ela fez com duplo sentido Falando E o Wesley Safadão, que quer comer meu... Entendeu, rapaziada? Eu vou deixar só um trechinho da música aqui pra vocês Que eu não vou deixar devido aos direitos autorais Mas eu vou deixar um trechinho aqui para posteriormente Nós estarmos falando mais um pouco sobre esse assunto Porque acredito que a pessoa tem um certo limite, né? Mas se as pessoas estão gostando, vai fazer o que, né? É um safadão que quer comer o meu coelhinho Fábio Assunção quer cheirar o meu coelhinho E o Alô, o que que quer? Ô Juliana se acalma Vocês viram aí, não precisam falar mais nada, né, rapaziada? Falando ali que o Wesley Safadão queria comer o coelhinho dela Que o... Fábio Assunção queria cheirar o... Pô, velho, acho que é uma parada assim que cabe até um processo Como vocês sabem, Fábio Assunção aqui No modo que ela quis falar que Fábio Assunção, alguns tempos atrás, ele ficou sendo usuário de droga Foi um caso que repercutiu bastante aí na mídia nacional Inclusive, vale a pena até nós ressaltar um caso que chamou bastante atenção Que há alguns tempos atrás a banda La Fúria, a banda de pagode baiano Fez uma música falando sobre ativar o modo Fábio Assunção E ele foi processado, o cara acabou que o dinheiro arrecadado da música Foi para as instituições de caridade Então, assim, cabe nós ficarmos de olho aí nos próximos dias Para ver que esses famosos, que Juliana citou o nome aqui Vai querer processar mais uma vez Que nem a galera estava fazendo algumas suposições na música anterior que ela fez Por que eu estou falando em Fábio Assunção? Porque é uma parada que... Dependência à química é algo muito sério, né, como vocês sabem Mas, enfim, rapaziada, vocês assistindo Ou vocês que já foram lá, já viram a música de Juliana Boni Vocês que estão vendo agora nesse exato momento O que é que vocês acharam da atitude da cantora Em estar colocando o nome de pessoas famosas nesse tipo de coisa Deixem aqui embaixo nos comentários Porque esse comentário é super importante Pois é, gente, isso foi o vídeo de hoje Muito rápido aí pra vocês Obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau